Oi meninas, tudo bem? Vim aqui compartilhar com vocês o tutorial de unhas decoradas para a volta às aulas, pra vocês arrasarem aí, tá? Vocês me pediram muito lá na página do Facebook, então aqui está. São cinco unhas decoradas bem fáceis de fazer e acreditem, se eu conseguir vocês também conseguem, tá? E até melhor do que eu, tá bom? Então vocês vão ver que não tem segredo e eu vou compartilhar com vocês agora aqui no vídeo o passo a passo, que é bem fácil, prático, tá? Primeiro eu vou pegar um esmalte branco pra poder pintar toda a unha, é importante que esse esmalte seja bem concentrado. Vou pegar a tinta de tecido preta com o pincel 000, seja bem fininho, pra poder me ajudar na decoração, na New Art. E vou começar aí pegando um pouquinho da tinta, né, de tecido preto e fazendo esse detalhe aí embaixo, esses tracinhos, tá? Em seguida eu vou desenhar assim meio que a metade da tesoura, como se a tesoura estivesse cortando assim o papel. E ficou assim o resultado. Gostei. Aí depois eu peguei um esmalte verde pra poder pintar toda a unha aí, pra essa decoração, pra dar a impressão tipo de quadro, sabe? Aquele quadro de aula, assim, escuro. Peguei a tinta também de tecido branca, novamente o pincel 000. E aí eu vou desenhar os quatro símbolos, né, da numeração no caso. Multiplicar, soma, divisão e subtração. Peguei novamente o esmalte branco, pintei toda a unha. E aí eu tô tirando um pouquinho da cola, na verdade, né, da micropore, pra eu poder anexar na unha, se não vier danificar ela. Pronto, vou anexar ali em cima. Encaixo bem, bem importante, tá, gente? Pra poder ajudar na hora que for pintar. E aí o outro pedaço eu encaixo na lateral. Pra deixar um espaço vago de um livro, sabe? Porque vai me ajudar aí pra eu poder pintar. E aí eu peguei um esmalte pink, você pode pegar aí qualquer um, mas eu peguei esse, que eu quero meu livro pink. E aí eu passo ali, né, pra onde ficou o livro da fita. Espero secar um pouquinho e removo a fita, a micropore. E aí pronto. O próximo passo é pegar a tinta de tecido preto. Novamente o pincel 000. Pra poder, assim, fazer os detalhes do livro, né? Fazer ali o contorno dele, botar os furinhos e os aramezinhos do caderno. Depois eu peguei um esmalte amarelo, pra poder pintar toda a unha. E também peguei um esmalte prata, pra me fazer o detalhe da unha. Que aí, no caso, eu tô pegando. É importante que o prata seja, assim, bem concentrado, tá? Não precisa ter glitter, não. E eu peguei esse coralzinho. Porque nessa unha, gente, eu vou desenhar um barro, né? Que ele é todo amarelo e tem aquele detalhe prata de metal. E a pontinha que é a borracha, que é esse rosinha aí. Ficou assim. Você já pode deixar assim. Mas claro que eu quis incrementar um pouquinho mais. Então eu peguei a tinta de tecido preto com o pincel, novamente. O 000. E eu tô fazendo o contorno, assim, do lápis, né? Pra dar um pouquinho mais, assim, definição. Deixar mais bonitinho. Pronto. Ficou assim o resultado. Peguei agora, novamente, o esmalte verde. Pra dar aquela impressão de quadro, sabe? Peguei a tinta branca de tecido. Novamente, o pincel 000. E aí, eu vou desenhar o ABC. Como se eu estivesse estudando, né? Na escola, no caso, no quadro, né? O ABC, ou seja, o alfabeto. Mas se você quisesse também, pode colocar números. Mas eu preferia colocar o ABC. Pronto. Aí você aguarda um tempo secar, que é importante, né? E vem com top coat, com extra brilho. Pra poder finalizar, assim, a sua decoração. Ajudar não só dar um brilho, assim, nas suas unhas. Como ajudar na fixação e na durabilidade da sua decoração, né? Ainda mais em sala de aula, que a gente escreve muito. Então, esmalte gasta, assim. Às vezes, até passando no caderno. É incrível. O meu vivi é arriscado. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe da joinha, de compartilhar com as suas amigas. E também, de compartilhar aqui embaixo o que você achou, né? De comentar. E de se inscrever, caso não seja inscrito. Pra não perder mais nenhuma dica aqui do canal, tá bom? Beijo grande. Encontro vocês no próximo vídeo. Tchau.